Oi meninas, tudo bem? Então, hoje a gente vai gravar Acho que o vídeo mais pedido aqui do meu canal Que é Né amor? Chubby Bunny E eu vou gravar com meu namorado Né amor? Então vamos começar Tem que colocar o marshmallow na boca E falar Chubby Bunny Quem conseguir colocar mais ganha Então você começa Então eu vou começar Nossa Hoje você nem começou Já tá se matando O bobo não tá nem cabendo na boca Chubby Bunny Não faz oito Vai Agora eu Ai que dojo Aqui no canto Chubby Bunny Olha aqui Vai que eu tiro o dedo Dois Chubby Bunny Tem que ficar brava lá Nossa eu tô chorando Dois Olha a boca Tô parecendo o Kiko Chubby Bunny Vai Nossa você tá chorando Não pode comer não né Não pode mastigar Três Chubby Bunny Isso aqui vai ficar uma meleca A gente nem pegou nada A gente nem pegou nada pra conseguir Aí três Puta Pega essa sacola Chubby Bunny Três Chubby Bunny Chubby Bunny Vai 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 Já saiu Um Cinco Cinco Chubby Bunny Cinco Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Seis Goste Banana Seis Não tá cabendo Chubby Bunny Seis Vai no espinho Vai no espinho Chubby Bunny Tem que falar João Tem que falar Tem que falar Tá borjitando já Cuspiu Cuspiu Eu perrei Tem que pôr mais um Pra garantir Vou botar um sete Gente eu tô chorando Eu falei sete Sete Já coloquei De sete Deixa eu me bando Quer mais um Ai mais um Não dá pra gente Fazer outra Aqui Olha o De sete 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 Ai que nojo Ele vai comer Ai que nojo Ai que nojo Gente Gente eu quase umitei Não foi? Tava saindo aqui já Sério Juro por Deus É muito no jeito Ele fica mole Fica gosmento Você tá comendo mesmo? Tô Ele adora marshmallow Eu odeio marshmallow Odeio Tá ele vai terminar de comer aqui E a gente já volta Nossa mas eu Tô meio pago agora Então a gente vai fazer A segunda vez Porque Eu fiquei meio decepcionada E vamos lá Você começa agora? Acho que agora eu vou dar uma vomitada Ele comeu Ele mastigou tudo na boca E comeu Um Chubby bunny Um Chubby bunny Tem que beber banana Dois Chubby bunny Eu subi do lado Subiu Dois Chubby bunny Três Chubby bunny Três Chubby bunny Quatro Chubby bunny Quatro Chubby bunny Cinco Chubby bunny Cinco Minha buchinha tá ardendo Chubby bunny Seis Chubby bunny Seis Chubby bunny Não chora Sete Chubby bunny Calma 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 Chubby bunny Chubby bunny Sete Vai Chubby bunny Oito Chubby bunny Oito Chubby bunny Ah Tô Vai Então Nove Chubby bunny Nove Chubby bunny Eu vou juntar Dez Chubby bunny Chubby bunny Vai Tem que colocar pelo menos mais um Chubby bunny Chubby bunny Termina esse aqui irmão Só falta três Sai da câmera Gente Então é isso meninas A gente quase umitou Eu quase umitei na primeira vez Eu saí da câmera Pra mostrar pra ele O que que tava acontecendo Tava tudo babado Tava tudo babado Aqui Eu tive que sair da câmera E ele Nossa Eu consegui colocar Na primeira vez Eu coloquei seis Só Porque eu tava dando muita risada Então saiu do lugar E eu não conseguia mais colocar Mas dessa vez agora Eu consegui colocar dez E ele quando ganhou Colocou onze Como é isso daqui? Não Sobrou Três só Aí ele gosta Eu não gosto É bagulho da hora Então é isso Eu espero que vocês tenham se divertido Tenham dado muita risada E é isso né amor? Uhum Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau